Atualmente, muitos jogadores são questionados por inflarem suas pontuações através dos lances livres. Até alguns anos atrás, James Harden era o homem da vez. O Barba tem, inclusive, um jogo de 27 pontos com apenas duas cestas de quadra e mais 22 lances livres convertidos. Também muito pegaram no pé de Yannis Antero Kumpo. Nas últimas três temporadas, em duas delas, ele liderou a liga em lances livres cobrados. No momento, muito se fala de Joel Embiid. Desde 2021, o Camarones vem chutando mais de 11 lances livres por jogo. E essa seria exatamente a justificativa dos fãs para ele conseguir ser o cestinha da liga nessas últimas temporadas. Na contrabão de tudo isso, temos Jamal Murray. O Armador de Denver vem cobrando, em média, menos de três lances livres por jogo na sua carreira. E o ápice disso aconteceu no dia 19 de fevereiro de 2021, quando Murray simplesmente bateu o recorde da história da NBA de mais pontos em um jogo, sem cobrar nenhum lance livre. Vamos conferir esse jogo depois da vinheta. Vão deixando like nesse vídeo, vão se inscrevendo no Boom Shakalaka e vamos para um pouco de história antes da partida quase perfeita de Jamal Murray. Até a data citada anteriormente, dois outros jogadores dividiam o recorde de mais pontos em um jogo sem ir à linha de lances livres. Karim Abdul-Jabbar, num distante 1973, jogando pelo Milwaukee Bucks, anotou 48 pontos em um jogo, chutando 24 de 32 nos arremessos de quadra. E em 1997, o já veterano Hakim Olajuwon também chegou aos 48 pontos, arremessando 24 de 40. Nenhum lance livre para ambos. Aliás, tem um vídeo bem antigo aqui no canal sobre essa atuação do pivô de Houston. Link no card, assistam depois. Voltando para Jamal Murray e seu jogo histórico. O Denver Nuggets contava com o Nikola Jokic já despontando como um dos melhores pivôs da liga. Ele seria titular do All-Star Game pela primeira vez na carreira em menos de um mês depois desse jogo. O time havia chegado às finais de conferência no ano anterior, a famosa temporada da bolha, e agora almejava dar um passo além. Vamos então ver os arremessos certos e errados de Jamal Murray nesse jogo fora de casa contra o Cleveland Cavaliers. Mas antes de continuar, uma pequena pausa para falar da parceira do Bunchakalaka nessa nova temporada de vídeos, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em futebol, tênis, vôlei, beisebol e tantos outros esportes. Com o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na parte inferior da tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. As regras estão no banner aqui abaixo. Façam seus cadastros agora e divirtam-se, mas lembrando, apostas apenas para maiores de 18 anos. Ok? Jamal Murray engana a marcação e recebe livre o passe de Will Barton para marcar seus dois primeiros pontos. Colin Staxton mosqueia, Murray rouba a bola e cruza a quadra tranquilamente para a enterrada. Quatro pontos. Jokic faz o corta-luz, Murray se posiciona no cotovelo do garrafão e arremessa na cara de Jared Allen. Três de três, seis pontos. O armador agora brinca de pivô no post e parte para o fadeaway. Oito pontos na partida e onze cestas seguidas para o time de Denver. Jokic para Murray. Eita, airball feio. Primeiro erro. E assim acabou o primeiro quarto de Jamal Murray, com oito pontos e quatro de cinco nos arremessos de quadra. Denver vencia por dez pontos, 33 a 23. Na volta do segundo quarto, Jamal poderia ter cobrado seu primeiro lance livre aqui, mas a arbitragem deu falta embaixo e o arremesso não valeu. Na sequência, o camisa 27 parte para cima de Javel Magui e finaliza em um finger roll para chegar a dez pontos no jogo. Bandeja de mão esquerda que acaba não caindo, segundo o erro de Murray, que agora está com cinco de sete nos arremessos. Mais uma vez, Jamal usa o corta-luz de Jokic para agora finalizar em um floater. Doze pontos. Murray puxa o ataque dos Nuggets, estanca e vai para um pull-up jump. Primeira cesta de três dele no jogo. E vão contando, porque essa é a primeira de muitas. No ataque seguinte, veio a segunda. Passe e corta-luz de Jokic. Arremesso perfeito. Dezoito pontos no jogo e oito de dez nos arremessos. Murray procura o lugar certo e arremessa da altura da linha de lances livres. Última cesta do primeiro tempo e vinte pontos na conta dele. Então, Jamal Murray encerra o primeiro tempo com vinte pontos, chutando nove de onze nos arremessos de quadra e dois de três nas bolas triplas. A vantagem de Denver era larga. Sessenta e nove a cinquenta no placar, ou seja, dezenove pontos de diferença. Segundo tempo. Na primeira tentativa, ele recebe de Jokic e arremessa o Midranger para chegar a vinte e dois pontos. Murray. Mais uma jogada com Jokic que termina em uma bandeja fácil pelo lado direito. Vinte e quatro pontos na partida. Contra-ataque de Denver, passe extra de Monty Morris para Jamal Murray, que acerta o chute de três pontos do corner. Vinte e sete no jogo. E no ataque seguinte, Murray cruza a quadra e arremessa de três novamente. Trinta pontos para encerrar o terceiro quarto, chutando treze de quinze nos arremessos de quadra. O placar ali era de noventa e cinco a oitenta para o Denver Nuggets. Começa o quarto quarto, onde Jamal Murray faria vinte dos vinte e cinco pontos de seu time. Lá vem ele para usar o corta-luz de Isaiah Hardenstein e acertar o seu nono arremesso seguido. Trinta e três pontos. Agora o passe é do argentino Facundo Campazzo. Décimo arremesso convertido seguido. Trinta e seis pontos. Mais um corta-luz de Hardenstein e arremesso desequilibrado de Jamal. Lá dentro. Trinta e nove pontos e contando. O homem da noite entra no garrafão e rompe a barreira dos quarenta pontos com esse floater. Quarenta e um pontos. Hit check. Arremesso do logo que acaba não caindo, interrompendo a sequência de doze cestas consecutivas. Agora ele está com dezessete de vinte nos arremessos. Murray no post para cima de Darius Garland. Aí é mamão com açúcar. Fade away e quarenta e três pontos no jogo. Ele estava imparável. O canadense passa no meio de dois defensores e finaliza com a mão esquerda. Quarenta e cinco pontos. Cinco contra um no fast break. Bola de Jokic para Murray, que chega a quarenta e oito pontos. Com esse passe, Nicola Jokic chegava a um triplo-duplo no duelo. O quarto e último arremesso errado de Murray foi nessa tentativa no estouro dos vinte e quatro segundos. Airball. Por fim, os cinquenta pontos de Jamal Murray. A defesa de All-Star Game dos Cavs deixou o armador entrar livre no garrafão para a fácil enterrada. Logo após essa cesta, o técnico Mike Malone pediu tempo e retirou de quadra todos os seus titulares. Números finais de Jamal Murray. Cinquenta pontos, chutando vinte e um de vinte e cinco nos arremessos de quadra. Oito de dez nas tentativas de três pontos. E, o motivo para eu fazer esse vídeo, zero de zero nos lances livres. Chutando oitenta e quatro por cento, Murray teve o segundo melhor aproveitamento nos arremessos de quadra em um jogo de cinquenta pontos, perdendo apenas para Will Chamberlain, que em sessenta e sete, arremessou vinte de vinte e três, oitenta e sete por cento, em uma partida de cinquenta e três pontos marcados. Cerca de um mês depois desse jogo, Jamal Murray sofreria uma lesão grave no joelho e perderia não só os playoffs daquele ano, mas também a temporada dois mil e vinte e um, vinte e dois, inteira. Mas tudo bem. Na sua volta, em vinte e dois, vinte e três, o Denver Nuggets passou o carro por cima de todo mundo e foi campeão da NBA pela primeira vez. Murray teve médias de vinte e um pontos, seis rebotes e dez assistências nas finais, incluindo um triplo-duplo junto com seu companheiro Nikola Jokic no jogo três contra Miami. E aí, quem vocês acham que pode bater esse recorde no futuro? Joel Embiid? What? Tô brincando. Obrigado pela audiência mais uma vez e até o próximo sábado.